O CETAL está na rua contra o empobrecimento a querem votar os trabalhadores da administração pública. Este governo não quer atualizar os salários depois de, em 2022, nem sequer ter reposto a inflação verificada em 2021. Os últimos aumentos brutais de preços essenciais degradam muito a vida dos trabalhadores. É urgente aumentar os salários e é necessário que o governo olhe para a realidade da administração pública que, após 13 anos de congelamento dos salários, reponha o poder de compra perdido. Por isso, reivindicamos uma atualização extraordinária dos salários e o aumento de 90 euros para todos os trabalhadores. Dia 20 estaremos na Manifestação Nacional de Trabalhadores da Administração Pública pelo aumento dos salários. Participa!